Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades deste canal que esta top. E já deixa seu like para aprender mais dicas como esta. Você vai descobrir com os terrários vão diminuir a correria e o estresse do seu dia. Pompem quanto vão gerar uma renda extra, amorosidade e felicidade na sua vida. Acesse o link na descrição. Terrários podem ser muito mais do que parece. Você sabe aproveitar isso? Você já sabe como criar uma renda extra com a mesma atividade que vai eliminar um estresse e a correria na sua vida? Ou você só quer romper com o padrão de ter uma vida ainda mais cada vez mais corrida? Se você quer ter uma renda extra, ou simplesmente ter prazer em criar esses mini jardins, a jardinagem afetiva é a maneira mais poderosa e prazerosa de você espalhar amor em forma de jardins, e se reaproximar da sua natureza, enquanto é reconhecida por isso. Reconhecida por fazer o que ama. Em vídeos curtos que cabem no seu dia, Letícia guia você pelo caminho de descoberta de todos os detalhes que fazem com que os terrários planetinhas se tornem pedacinhos de paraíso. Quer conhecer como funciona? Vou deixar o site abaixo do vídeo.